A gente não falou ainda sobre o Inok, foi um cara também muito importante na tua história, né cara? E se foi há pouco tempo, como é que ficou? É uma loucura isso, né? Você vê os amigos indo embora, é interessante. São coisas que você não tem quando é mais novo, né? Não vê ninguém morrendo do teu lar. E o Inok foi meu grande mentor, realmente. Foi o cara que acreditou no jungle lá atrás, né? Não, não. Quando eu cheguei para ele, falei, vamos criar um evento para chamar a atenção da importância da preservação da floresta amazônica. Ele falou, vamos na hora e já chamou a imprensa japonesa, já, porra, no outro dia já apareceu numa página inteira da imprensa japonesa. Tu lembra quando eu liguei para você, porra, vamos lá com o Inok? Tu não acreditou. Vamos lá, quem vai te falar é uma entrevista, não vai falar sobre o jungle fight. Tu não levou fé, né? Não levei fé, não. Falei, porra, Validia é maluco, nunca organizou um campeonato nem no condomínio dele. Como é que o cara vai fazer um evento de MMA no meio da céu? Validia é louco, mas cara, porra, vou acreditar que, porra, Validia é doido mais fraco. Quando você acredita e trabalha incansavelmente com excelência, você realiza. As pessoas têm que entender. Quando você acredita e trabalha incansavelmente com excelência, você realiza. Um vencedor nunca escuta um perdedor. Eu falo sempre para as pessoas, quando alguém falar para você que você não vai conseguir, olhe para ela e fale, não olhe para mim com teu espírito fraco, que eu sou um vencedor e eu vou realizar o que eu quero, porque eu trabalho incansavelmente com excelência. Esse é meu mantra, entendeu? Quando as pessoas vêm falar de mim, eu morro de rir. Primeiro, eu pergunto outra frase que eu não canso de falar quando as pessoas vêm falar ou vêm me dar conselho. Nunca escute conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Se o vagabundo não construiu para ele, como é que ele pode te dar conselhos construtivos? Me explica. Essa é a letra mais verdadeira do mundo.